E aí galera, quem diria que eu ia estar comendo açaí e coxinha na Colômbia? Porque estamos aqui ainda em Medellín e o Barba me trouxe, cara, aqui num bar brasileiro hoje, um restaurante brasileiro, que chama Avenida Brasil. E a gente agora vai provar a coxinha, que já faz mais ou menos um ano que eu não como coxinha. Meu Deus. Então pra mim é uma emoção muito grande. Muito bom. Mano, um ano sem coxinha. Barba, me dá um abraço. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Muito bom, muito bom. Ganhamos um açaí por conta da casa. Galera, o negócio é o seguinte, o bar aqui, cara, é do Givaldo. O Givaldo é brasileiro, mora aqui já há um ano e meio, né? Um ano e meio na Colômbia. Na Colômbia, casado com uma colombiana. Uma colombiana. Veio pra cá e tá vendendo as delícias do Brasil pra galera. Com as coxinhas, tem açaí, tem caixinha, tem torta. Feijoada, cara, sábado. Vamos voltar pra cá. É isso aí, tem o Instagram também, né? Quem quiser, só contactar o Instagram qualquer de vocês. A Avenida Brasil Medellín, pode vir aí, tem todas as fotos da gente lá, todos os produtos. Só contactar aí, tamo junto, galera. Aí, ó. Avenida Brasil Medellín. Se você vier pra Medellín, já sabe, senti aquela saudade da comida do Brasil, já sabe onde vim. Avenida Brasil. É isso aí. Valeu. Show, cara. Duas horas depois... Chegamos ao Poblito Paisa, galera. O que é o Poblito Paisa? Vocês devem estar se perguntando. Barba? Responde. É um ponto turístico muito visitado aqui na cidade, que simula esses pueblos aqui de Antioquia, que são todos, não só de Antioquia, da Colômbia em geral, que são todos coloridos. Essas casinhas. E aqui tem um, tem restaurante, tem um monte de coisa, além de um mirador bem legal da cidade. Show. Galera, olha que bonitinho, cara. Esse lugar aqui, esse Poblito, parece uma cidade cenográfica. Parece que eu tô no cenário da Praça Nossa. Olha só essa igrejinha. Que bonitinha, cara. Olha o tamanzinho dela. Olha só essa igrejinha. E aqui, olha, tem uma das partes principais da vinda, né, pra esse Poblito, que é a vista. Daqui você consegue ver uma boa parte da cidade de Medellín. Se inscreva no canal e continue acompanhando a jornada do Somo Chile. Galera, aqui no lugar que eu tô agora, em Medellín, é o estádio onde era pra ter acontecido uma grande partida de futebol que foi interrompida por um trágico acidente aéreo. Em novembro de 2016, o avião que caiu com o time da Chapecoense estava vindo pra Colômbia pra jogar aqui, ó, nesse estádio, que é o Atanásio Girardot. Nesse estádio era pra ter acontecido o jogo, mas infelizmente não aconteceu porque o avião com os passageiros do Chapecoense, como vocês sabem, caiu. E aqui, nesse lugar, nesse estádio, a galera de Medellín, a galera colombiana, fez uma homenagem pro time da Chapecoense, que é um mural. Um mural, logo ali, um mural homenageando o time da Chape, e é lá que a gente vai agora, então vamo lá, vem comigo. E o meu amigo Bebo aqui tava me contando uma coisa que eu até esqueci de falar pra vocês no vídeo, que ele vai falar agora. É, porque depois do acidente, estreitou a relação entre as cidades de Chapecó e de Medellín, são cidades co-irmãs hoje. Inclusive, em Chapecó tem um bar chamado Medellín. Ó, e você tava me dizendo que depois disso a Chape veio pra cá pra jogar, né? Já veio, já veio. Já fez jogos aqui e tal. Galera, ainda estamos em Medellín. É, ficamos três semanas aqui em Medellín, na casa do Barba, que vocês conheceram aí do canal Logrando. E hoje foi o dia que decidimos dar continuidade na viagem. A Clara tá aqui comigo, ó, como sempre. As mochilas estão aqui também. E ó, tá escutando? A gente não tá num terminal rodoviário. Não me diga! Hoje, pela primeira vez em um ano de viagem, eu vou pegar um voo. Por quê? A nossa intenção é ir de Medellín pra Cartagena. Porque depois de Cartagena, a gente vai pra Santa Marta. A gente iria fazer esse percurso de ônibus. Porém, o ônibus custa mais de 90 mil pesos, que dá mais ou menos 95 reais, o busão. E são 14 horas de viagem. A Clara, pesquisando, encontrou um voo que custou 45 mil pesos por pessoa. Metade da passagem de ônibus e com duração de uma horinha só. Então, uma hora de voo, cara, comparado ao outro, que seriam 14 horas de voo, é muita diferença. E metade do preço. Então, eu me dei ao luxo. Ao luxo, não, né? Experteza. Obrigado, cara. De tomar um voo e economizar, cara. Porque eu vou economizar metade do que eu gastaria se eu fosse de busão. E você deve estar se perguntando, ah, mas foi esse preço com as malas, com tudo? Não. Por isso estamos apenas com as malinhas menores aqui, ó. Estamos com essa mala e com essa outra malinha aqui menor. Porque as outras malas nós despachamos, não de avião, mas de ônibus. Tem um serviço aqui na Colômbia que chama ServiEntrega. É uma transportadora, eles entregam coisas em todos os lugares da Colômbia. A gente levou, a gente pesou, né, na verdade, as nossas mochilas. Se a gente fosse de avião com essas mochilas, a gente ia pagar muito mais caro. E a gente ia ter que pagar bagagem extra. Esse preço de 45 mil pesos foi pra viajar apenas com uma bagagem de mão de até 10 quilos. Então, o que a gente fez? Nós pegamos as nossas malas e levamos nesse lugar que chama ServiEntrega. E lá eles mandaram pra Cartagena. Por apenas 30 mil pesos, por 30 reais, eles despacharam as nossas duas mochilas grandes pra Cartagena. Demora dois dias pra chegar em Cartagena. Eles nos passaram um recibo. E nesse recibo tem o endereço de onde a gente vai retirar quando a gente chegar lá. Então é isso. Economia. Olha só. Viajar de avião. Então, depois de um ano, viajando só de busão, carona, trem. E eu vou continuar fazendo isso, cara. Porque se eu achar um voo que é mais barato que uma passagem de ônibus, não tem porquê não pegar, né? É economia. E a gente acredita que o valor da passagem tá barato assim porque hoje é dia das mães. Então, é dia das mães, domingo e é uma empresa da Colômbia também, chama Viva Air. Então, se você vier pra Colômbia e quiser procurar voo barato, pesquise na Viva Air Colômbia. Porque as passagens são bem baratas. Não sei se você vai conseguir achar pelo preço que a gente pagou. Mas, com certeza, mais barato que outras companhias vai ser. Então, é isso aí. Só aguardar o voo agora e logo mais estaremos em Cartagena. Finalmente, na região de praia da Colômbia. Norte do país. Aí, garinha. A desvantagem de ter comprado uma passagem barata é que eu com a Clara não conseguimos pegar o mesmo lugar. O avião tá aqui, ó. Eu tô numa poltrona bem atrás, 23D. E a Clara tá numa outra lá pra frente. Eu tô embarcando primeiro que ela. Ela deve tá vindo junto com a galera ali daqui a pouco. Mas aí tá, aviãozão. Agora é isso. Rumo à Cartagena. Tchau. 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 Tchau.